Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Estamos chegando com o programa A Bíblia no meu dia a dia. Você que nos acompanha todos os dias já está entendendo. Mais do que um programa de televisão é um programa de vida, né? Onde através da palavra de Deus nós programamos a nossa vida. Entende? Vamos juntinhos? Faça conosco o seu estudo espiritual, seu estudo bíblico, seu diário espiritual. Porque com a palavra de Deus a gente consegue caminhar de uma maneira mais equilibrada. Porque a palavra de Deus ilumina a nossa visão de fé. Sem a palavra de Deus a gente se desequilibra. Então todos os dias, em todos os momentos, lembre-se da palavra de Deus. Vamos hoje? Esther capítulo 3, versículos de 14 a 15. Está começando o programa A Bíblia no meu dia a dia. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós recorremos a Ti, Senhor, porque sem Ti nada podemos. Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Pedimos à luz do Teu Espírito Santo neste instante, neste momento, para nos dizer em todo o nosso dia, em toda a nossa vida. Senhor, nesse momento nós vamos estudar a Tua palavra. Onde o Senhor nos promete, onde o Senhor nos dá ordem, onde o Senhor nos direciona, o Senhor nos consola, o Senhor nos exorta, o Senhor nos acalenta. Em cada frase, em cada versículo, o Senhor tem o Seu objetivo, que no final de tudo é nos amar. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, também a nossa boca, o nosso coração, Senhor, para que possamos viver a Tua palavra a partir do nosso estudo. Amém. Pegue comigo então, Esther, capítulo 3, versículos 14 e 15. Tá bom? Leia comigo. Promulgação do Decreto O texto das cartas devia ser promulgado como lei em todas as províncias, para que todos os povos o soubessem e se preparassem para o referido dia. Apressaram-se os estafetas que tinham sido enviados para cumprir a ordem do rei. Imediatamente foi publicado o decreto em Susa. Enquanto o rei e Amã se banqueteavam, a cidade ficou alvoroçada. Não é para menos, né? Vamos ouvir do Denis, que sempre, todas, todas as vezes tem nos ajudado a entender os detalhes da palavra. Hoje, Denis, fica para nós quem eram os estafetas. Esses estafetas, nada mais, nada menos, eram o correio da época. Isso mesmo. Eles eram os responsáveis por levar as cartas do rei para todo o território. Nós já vimos em episódios anteriores que o Império Persa era formado de províncias. Afinal, nós estamos falando de um grande território e por isso precisava ser aí dividido em unidades administrativas, porque era um território extenso. Nós já vimos também em episódios anteriores que as informações dadas pelo rei, os seus decretos, eles levavam aí o selo real, que era a cera aí que lacrava a carta, com um carimbo. E esse carimbo era o anel com a marca real. Era o que garantia a autenticidade daquela carta. Mas como é que essas cartas seriam distribuídas por todo este vasto território do Império? Precisava aí de uma equipe para fazer isso. E aí haviam os correios da época, que eram esses estafetas. Simples, né? Inclusive, algumas outras boas traduções da Sagrada Escritura que nós temos em português, trazem, ao invés desta expressão, a expressão justamente, correios. Para a gente entender que era assim que a informação chegava por todo o Império. Obrigada, Denis. Deus o abençoe, viu, meu querido? E a gente vai entendendo que, desde todo sempre, existiam e existem pessoas para levar as mensagens. No caso aqui dos estafetas, sinceramente, coitados, né? Levaram uma mensagem de tanto pavor, de tanta destruição. Que bom que, a partir da vinda de Jesus, nós já estudamos o Novo Testamento, com tantos outros, aqui da Canção Nova, né? Nós podemos agora levar o bem, levar a boa notícia. Vamos continuar agora no versículo 15. E nós podemos aproveitar? E pegar essa oração deles, para nós hoje, se a sua situação também for, de repente, de tribulação, né? Onde você precisa clamar a Deus. Eles rezaram assim, clamaram assim. Senhor Deus, Tu só és Deus no céu, lá em cima, e não há outro além de Ti. Dou uma paradinha aqui, porque isso aqui, minha gente, é um princípio eterno. Lembra o método, a Bíblia no meu dia a dia, que o Padre Jonas nos ensinou e nos ensina? Então, o princípio eterno, eu vou riscar de azul. Ou seja, o que é um princípio eterno? É algo que não muda. É algo imutável. Senhor Deus, Tu só és Deus no céu, lá em cima, e não há outro além de Ti. Ninguém muda isso. Aconteça o que acontecer. Deus é Deus e ponto final. Isso é um princípio eterno. Continua comigo. Aí eles continuam a oração. Se tivéssemos cumprido a Tua lei e Teus preceitos, teríamos continuado a viver em segurança e em paz, por todo o tempo da nossa vida. Agora, porém, porque não cumprimos os Teus mandamentos, os mandamentos de Amã, do rei Açoeiro, eles estão falando para Deus. Porque não cumprimos os Teus mandamentos, caiu sobre nós toda a tribulação. Tu és justo e clemente, excelso e grande, Senhor, e todos os Teus caminhos são justos. Aqui está outro princípio eterno, percebeu? Tu és justo, você pode riscar aí também, viu? Tu és justo e clemente, excelso e grande, Senhor, e todos os Teus caminhos são justos. Ninguém vai mudar isso. Glória a Deus, né? Agora, Senhor, não entregues Teus filhos ao cativeiro. Vou virar aqui. Nem nossos esposos ao estupro a ruína. Tu que tens sido propício a nós desde o Egito até agora. Tem compaixão da Tua parte escolhida e não entregues a infâmia a Tua herança, deixando os inimigos dominarem sobre nós. Impressionante a ousadia desse povo, né? Olha que oração, né? Não entregues Teus filhos aos cativeiros. Minha gente, isso me leva a pensar que o povo, judeu no caso, tinha tanta fidelidade ao seu Deus, a ponto de terem a liberdade, né? De se sentirem livres, de, no bom sentido falando, cobrarem de Deus. Não cobrarem no sentido pesado, no sentido de, se o Senhor não nos atender, nós vamos te abandonar. Não, mas como filhos, como um filho que conhece o Pai. Pai, o Senhor me prometeu, não vai me abandonar agora, eu acredito nisso. E é interessante que eles se colocam numa linguagem, ou seja, a boca fala do que está cheio o coração. Então, o interior deles estava cheio de confiança no Deus deles. Entende? Não nos abandoneis nas mãos dos cativeiros. Se nós tivéssemos feito a vontade deles, nós estaríamos livres dessa tribulação. Mas, porque nós acreditamos na Tua Palavra, nós não nos dobramos. E nós cremos em Ti, Senhor. Nós esperamos em Ti. Eu já vou parar por aqui, anotando, para mim, entre tantas mensagens, para mim, o que eu partilho com você e depois eu posso continuar, e você também, é perceber o quanto nós, à medida da nossa fidelidade, da nossa confiança em Deus, nós podemos esperar nele. Peçamos isso no nosso dia a dia. Senhor, nos ajude a sermos fiéis às Tuas promessas, a confiarmos nas Tuas promessas. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Porque o nosso tempinho é curtinho, mas que bom, porque nós temos a palavra para nós 24 horas. Continue o seu estudo. Deus te abençoe e até o próximo Bíblia no meu dia a dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.